Aí galera, todo mundo de chapéu agora, todo mundo boné, Marcos Keylon, Piratório, Mega Brisa do Som hoje em Portinho, Serrano do Maranhão, Cururupu e toda a região e Mr. Sam. Eu mesmo, Mr. Sam e olha, presta atenção, a RFM, a RFM, estrela do som, vai ser demais aqui na Casa da Bebida, Cururupu, beleza? Então é isso aí galera, boas festas para todo mundo, Gupai. Vamos nessa, carnaval de peso é na cidade de Cururupu e toda a região.